O projeto começou em março deste ano, dentro da sala de aula do Centro de Ensino de Tempo Integral Doutor Mauá Cavalcante Sávio, que fica num bairro simples de Anápolis. Nós organizamos uma equipe para começar a ensinar os alunos a construir o foguete, os princípios básicos do foguete e para ir treinando e quem sabe eles participassem e com muita esperança, né, ser representado, ficar bem qualificado e receber uma medalha. Para que saísse do papel e virasse realidade, foi preciso unir conhecimento em diversas disciplinas, como matemática, química e física. E através de materiais simples, como cano de PVC e presilhas de plástico, conseguiram fazer a base de lançamento e o foguete foi feito com uma garrafa PET. É um modelo barato, relativamente barato, dentro das possibilidades dos nossos alunos, do nosso projeto e que, com vários testes e alguns aperfeiçoamentos, conseguiu atingir o objetivo necessário, né, que foi um alcance mais distante do inicial, pelo menos quando a gente começou aqui na escola. Depois de vencer uma seletiva, eles foram convidados para uma disputa nacional. O grupo de sete alunos e dois professores do ensino médio viajou para o Rio de Janeiro, para representar Goiás na 34ª edição da Jornada de Foguetes, que reuniu estudantes de escolas públicas e privadas. Chegando lá, nós ficamos um pouco com vergonha e acanhados, porque os projetos eram muito melhores do que o nosso. Muitos não acreditaram no nosso potencial e acabamos saindo de lá exaltados. Para dar impulso, a turma faz a mistura de vinagre com bicarbonato de sódio. O foguetinho simples de Goiás desbancou os feitos em impressoras 3D. A Jornada de Foguetes é organizada pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica. E essa edição aconteceu no município de Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Essa turma aqui de Anápolis competiu com mais 60 equipes. E com um foguete simples de garrafa PET, eles conseguiram ganhar, viu, já que esse foguete alcançou uma distância de mais de 272 metros. A gente começou com um foguete muito simples e com a quantidade de bicarbonato e vinagre bem inferior ao que a gente usa hoje. Só que aí a gente foi fazendo vários lançamentos. Aí a cada lançamento a gente ia mudando alguma coisa, ia vendo se piorava ou se melhorava. Aí depois de vários testes a gente chegou nesse final, que é a proporção e o foguete que a gente achou o melhor resultado. E nem precisa dizer da felicidade dessa comunidade escolar. Nós somos uma escola de periferia e nós podemos mostrar nacionalmente que diante de todas as dificuldades nós conseguimos realizar um bom trabalho. Toda a equipe se empenhou, os alunos mostraram que para eles não importa as dificuldades, eles enfrentaram tudo com muito bom humor, né? E os professores participaram junto, aliás, toda a escola. Atenção para o lançamento da equipe 30, raio número 8 e 3!